Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Uma vez eu encontrei um capítulo de um livro Que imaginava uma conversa dos apóstolos Após a ressurreição, ascensão e a vinda do Pentecostes Como se eles se estivessem reunidos Para recordar os acontecimentos ocorridos Eu quero fazer algo semelhante com você Nós celebramos ontem o recírio Terminou toda a atividade de homenagem A Nossa Senhora de Nazaré Neste sírio de 2016 Muitos jornalistas me fizeram perguntas Sobre uma avaliação do sírio de 2016 Eu quero conversar com você sobre o sírio O sírio é um acontecimento da igreja católica O sírio é uma graça recebida do céu Não temos qualquer fenômeno semelhante No mundo inteiro Você sabe que eu não gosto muito de ficar discutindo com números Ai é o maior evento da igreja católica É o maior evento religioso do mundo Eu não gosto de fazer essas comparações Porque vai aparecer alguém que vai dizer Existe um acontecimento em outro lugar Que é semelhante ao sírio Para mim o mais importante É saber que o sírio é um evento da igreja católica É um evento da arquidiocese de Belém É um evento que tem as suas estruturas Com uma linha A linha da devoção a Nossa Senhora A linha do serviço da igreja E a perspectiva do acolhimento de todas as pessoas Que acorrem a Belém durante o sírio de Nazaré Acontecimento da igreja Significa acontecimento que tem evangelização Que tem oração Que tem sacramento da penitência Celebração eucarística Pregação intensa da palavra de Deus O sírio é um acontecimento de igreja Segundo ponto O sírio é um acontecimento da igreja Na arquidiocese de Belém Vocês todos perceberam Que como arcibispo Eu estou presente em todas as atividades do sírio No momento ou outro aconteceu De Dom Ineo Atender a uma celebração que acontecia naqueles dias Mas eu estive em todas as celebrações do sírio Graças a Deus O que aconteceu No dia da ciclo Romaria Eu tive que ir à posse de Dom Jesus Em Bragança do Pará Mas cheguei ainda para o final Da Romaria da Juventude Para a qual permaneceu O nosso querido bispo auxiliar Dom Ineo Então nós dois Fizemos presença em todos os acontecimentos Do sírio de Nazaré Como expressão Da arquidiocese de Belém O sírio de Nazaré Tem o seu coração Na Basílica Santuário De Nossa Senhora de Nazaré Nós temos uma paróquia De Nossa Senhora de Nazaré O nome completo é Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Do Desterro Os padres barnabitas Foram contratados Pela arquidiocese de Belém Ainda diocese Em 1903 E esse contrato se renovou Sucessivamente E eu já renovei Este contrato Confiando os cuidados Da paróquia De Nossa Senhora de Nazaré Do Desterro Os cuidados Do Santuário Basílica De Nossa Senhora de Nazaré A Congregação Dos padres barnabitas Aos quais agradecemos muito Pelo serviço Que tem prestado E continuarão a prestar Em Nossa Basílica Santuário Alguns lugares Também vêm a se chamar Santuários Não por decreto Da igreja Mas também Pela devoção do povo Como acontece Com a paróquia Do Perpétuo Socorro No entanto Santuário Provavelmente Constituído Em Nossa Arquidiocese É somente A Basílica de Nazaré Que é o nosso Santuário Arquidiocesano De Devoção Mariana O Sírio É um acontecimento De Igreja O Sírio É um acontecimento Da Arquidiocese De Belém Terceira coisa Eu penso que Talvez de uma forma Impensada Alguns meios De comunicação Arriscam A dizer Que o Sírio Ultrapassou A Igreja Já é um acontecimento Da cultura paraense Eu faço questão E não se trata De Dom Alberto Mas do Arcibispo De Belém Eu faço questão De dizer a todas as pessoas O acontecimento Sírio É da Igreja Católica Apostólica Romana Como acontece na história Os grandes acontecimentos Da Igreja Tem também As suas Decorrências Ou as suas Consequências O seu Influxo Na cultura De um lugar Quanta gente Se chama Maria de Nazaré Quantas pessoas Se chamam Nazaré As ruas Pensemos Na avenida Nossa Senhora de Nazaré E daí por diante O fato de nós termos Os ícones Principalmente a imagem Presente em tantos lugares De nossa cidade Do estado inteiro Tudo isso É muito importante Para nós O Sírio Então faz cultura Ele cria cultura Uma coisa que Se criou No correr dos tempos E eu tenho Pontuado Com serenidade Mas também Com muita firmeza No final do ano Dia 25 de dezembro Nós temos A celebração Do Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Vocês nunca Me ouviram falar Que o Sírio É o Natal Do Paraense Essa expressão Entrou No correr Da história Mas quando Eu cheguei aqui Várias pessoas No meio do povo E também do presbitério Disseram Doutor Alberto Nós temos Procurado Equilibrar isso aqui Porque o Natal É uma coisa O Sírio É uma outra coisa As duas são Mais importantes Mas na ordem Da vida da igreja Primeiro a Páscoa Depois o Natal Depois todas as outras Celebrações Nós celebramos O Sírio Com o seu valor Enquanto o Sírio De Nazaré Daqui a pouco tempo Celebraremos O Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Sírio de Nazaré É um acontecimento De igreja Acontecimento Da igreja Na Arquidiocese De Belém Sírio de Nazaré Se distingue De outras celebrações E agora podemos dizer O Sírio de Nazaré É um evento De evangelização A seu tempo O grande Papa Bento XVI E o documento De Aparecida Também assinou A este aspecto A religiosidade A piedade popular Por si mesma Já significam Evangelização É um evento De evangelização Você percebe O como as visitas Com a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré São acompanhadas Sempre de uma celebração Da palavra de Deus Uma celebração Da bênção Do louvor De Deus Onde chega A imagem De Nossa Senhora De Nazaré Chega a Bíblia Chega a palavra De Deus Nunca vai sozinha É um acontecimento De evangelização Daí nós entendemos Como para nós São importantes As peregrinações Que acontecem Especialmente No mês de setembro Os 15 encontros De peregrinação Com o tema Do sírio De cada ano Com leituras Da palavra de Deus Propostas de oração Possibilidade Para as famílias Se encontrarem Para as famílias Receberem imagem Receberem a Bíblia Então nós temos Uma quantidade imensa De grupos Espalhados Por todos os lados E neste ano Atendemos Cerca de 120 mil Famílias E o sírio Foi desta forma Um acontecimento De evangelização Caríssimo irmão Caríssima irmã E se eu fizer Uma avaliação Perguntando Valeu a pena? Vale sempre a pena A igreja A igreja tem a sua razão Pontos Que acessaram Por este mundo De Deus afora Através deste serviço Maravilhoso Que é a internet Pessoas que conheceram o sírio Que dele participaram Mesmo estando longe Ora Daqui para frente Nós começamos a preparar O próximo sírio Eu anunciei Ontem O tema Do sírio de Nazaré De 2017 A CNBB A CNBB Proclamou Para este ano A partir do dia 12 de outubro Até O dia 11 de outubro Do ano de 2017 Um ano Mariano Nacional Para comemorar A descoberta Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Há 300 anos Lá no Rio Paraíba No Vale do Paraíba O Brasil inteiro Recebe a imagem De Nossa Senhora Aparecida Nós a receberemos Em março Uma réplica Original De Nossa Senhora Aparecida Será dada A Arquidiocese Eu celebrarei Na Basílica Nacional De Aparecida No dia 17 De março E de lá Trarei a imagem Que percorrerá As várias regiões Pastorais E permanecerá aqui Para fazer A visita Nas várias paróquias Um ano Importantíssimo De piedade mariana Daí a nossa escolha Escolhemos uma expressão Cunhada pelo Papa Beato Papa Paulo VI Depois retomada Pelos vários Papas Que vieram Depois de Paulo VI Maria Estrela Da Evangelização O nome Maria Já aponta Para a palavra Estrela Pensemos Na Estrela Guia Pensemos Que Nossa Senhora Mostra o caminho Para conduzir Todas as pessoas A Jesus Seu Filho É assim É assim que nós Avaliamos o sírio Olhando para a frente Pensando No sírio Que viveremos No próximo ano Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo D. Dona Ineus Em nome da Santa Sé Pessoas que deverão Ter cada vez mais Com fidelidade Aos apelos da Igreja Que nos conduz A ser Essas presenças De luz E de fermento E de sal Em nosso mundo Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luana Cardoso De Belém Quantos santuários Temos aqui Em Belém Luana Deve ter percebido Que eu já Na primeira parte Deste programa Na realidade Antecipei A resposta A sua pergunta Só temos Um santuário Propriamente Constituído Que é o santuário De Nossa Senhora De Nazaré A paróquia De Nossa Senhora De Fátima Começou a ser Chamada de santuário Mas Não é Constituída Como tal Como santuário Pode acontecer No futuro Mas por enquanto Não é A paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Os padres Redentoristas O povo começou A chamar de santuário Mas não é Um santuário Propriamente Constituído Temos uma capela Dedicada A São Geraldo Em Quaraci E as pessoas Já estamos De santuário Temos a nova igreja Aliás muito bonita Que está sendo construída Aí no Tenoné Dedicada A Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro O pessoal Já quer chamar De santuário Vamos com calma Vamos devagarinho Para depois Verificar as coisas Portanto santuário Propriamente Constituído Como tal Em Nossa Arquidiocese Somente O santuário De Nossa Senhora De Nazaré A Basílica Santuário De Nossa Senhora De Nazaré Nonato Nonato Rocha Muitos católicos Saem da igreja católica E vão para outras religiões Ou igrejas No Sírio Voltam para a casa Da mãe É um milagre De Nossa Senhora Eu quero dizer Nonato Que primeiro Eu respeito Muito As opções Das consciências Das pessoas É claro Que eu fico feliz Quando alguém Redescobre Nossa Senhora E pensemos Que nós temos Grupos de protestantes De evangélicos Por aqui Que adquirem Uma verdadeira aversão Pela Virgem Maria Você vai em outras áreas Do mundo Na Europa Nós temos por exemplo Congregações religiosas Evangélicas Dedicadas A Nossa Senhora O que pensar Do Oriente Cristão Os orientais Tem uma devoção Arraigada A Nossa Senhora Talvez mais forte Do que O povo do Ocidente Cristão Então É um pouco Extemporâneo Um pouco Anacrônico Quando alguém Por causa Da sua Profissão religiosa Quer ir contra A mãe de Jesus É uma pena Mas ao mesmo tempo Nós sabemos Que esta raiz De devoção mariana Está no coração Do nosso povo E aí Eu agradeço a Deus Quando alguém Mesmo sendo De outra confissão Cristã Tendo inclusive O mesmo batismo Que nós Redescobre A Virgem Maria Deus seja louvado Por isso Lucimara Bentes Vi na coletiva Do sírio Essa pergunta Chegou hoje Que o senhor Anunciou o tema Do sírio Do ano que vem Eu explico de novo Maria Estrela Da evangelização O beato O beato Papa Paulo VI Via em Nossa Senhora E foi na Exortação Apostólica Evangelho Inunciante Ele disse Que para evangelizar Precisamos olhar Para Nossa Senhora Que se torna Uma estrela Que ilumina O nosso caminho Para nós chegarmos Até Jesus Ano Mariano Nacional Que começou No dia 12 de outubro Então dessa forma Nós também Colocamos um tema Bem específico De evangelização E bem Mariano Luiz Sérgio Penedo Haverá uma programação Especial Para o ano Mariano Luiz Sérgio Eu peço a você Para consultar O nosso jornal Voz de Nazaré Onde estão Explicadas As atividades Que acontecerão No ano Mariano Nacional São muitas Essas atividades Um canto Mariano Encerramento De todas as Celebrações Durante este ano Valorizar As grandes Celebrações Marianas Os sírios Festas de Nossa Senhora De Fátima Outras festas Paroquiais Atividades De formação A respeito De Mariologia E devoção A Nossa Senhora Um simpósio Arquidiocesano Mariológico Dos dias 19, 20 e 21 De setembro De 18 a 26 de março De 2017 Visita Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Com missas Nas regiões Episcopais Em matrizes Marianas Durante o ano Mariano Cada paróquia Realizará Uma semana Mariana E também Poderá Levar A imagem De Nossa Senhora Aparecida A partir de Abril Até setembro De 2017 Porque a paróquia Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira Ficará como Guardiã Desta imagem Que o Santuário Nacional De Aparecida Nos ofertará Uma réplica Da imagem Original De Nossa Senhora Aparecida Laíse Cunha De Belém Porque a imagem A Basílica Santuário Não fica aberta Do domingo Para a segunda No Recílio Seria uma oportunidade Para estarmos Em oração Quando eu cheguei Ontem Bem cedinho Antes das cinco A Basílica Já estava repleta Então Laíse Você há de convir Que a gente tem Que se preocupar Com a segurança Da Basílica E das pessoas Temos que nos preocupar Também com as pessoas Que trabalham Que não podem ficar O dia inteirinho Ou a noite inteirinha Lá Temos que fazer A limpeza A organização Das coisas necessárias A Basílica De Nossa Senhora De Nazaré Portanto Não é prático Nem é recomendável Que nós Deixemos Esta igreja Basílica De Nazaré Aberta Durante A noite toda Do domingo Para o recírio Eu tenho que Manifestar uma coisa Que é lamentável Depois do espetáculo Pirotécnico Muitos problemas Aconteceram na praça Roubos Brigas Agressões Aí você pode imaginar Como por prudência Não podemos nos arriscar De deixar a igreja Aberta a noite inteira É melhor Que as pessoas Que cuidam da segurança Possam descansar um pouco E depois Abri-la No momento certo Para a subida Da imagem Para o glória Patrícia Mendes Também de Belém Durante a exposição Do Santíssimo Sacramento É comum ver as pessoas Tocarem Para se sentirem Próximas dele É correto Eu repito a explicação Que já dei Em outra ocasião Não façamos uma confusão O ostensório O custódia Onde é colocada A hóstia consagrada Para a adoração Ou para as posições Eucarísticas O ostensório Não é Jesus A hóstia consagrada Quando ela é consagrada Ela se torna Corpo, sangue, alma Divindade Nosso Senhor Jesus Cristo A mesma proximidade Que eu tenho com o Senhor Estando perto do ostensório Ou estando lá No fundo da igreja Eu posso experimentar A gente precisa ter cuidado Porque senão A gente considera Como se o ostensório A custódia Fosse Jesus sacramentado E aí nós fazemos Uma confusão Que não corresponde A fé cristã Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus cuide de cada um de nós Nos faça fiéis A sua palavra Fiéis ao seu amor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos